Música Comprei um taco, tenho guardado No guarda-fato, lá no meu quarto Se me fatiga, os dias seguintes Vejo-te na rua, juro que eu te parto Fala baixinho quando o gajo chega Se a foda mesmo, sou ovelha negra E se quiser, chame de macaco Enquanto eu foda a vossa filha, lá no meu quarto Comigo ela chupa, nigga, é na boa Sim, aquela dama de Lisboa Que fica sempre de cara trancada Que chupa, nigga, e fica constipada Convosco nunca deu pra ter conversa Desculpa, Ana, mas eu tô com pressa Mama reza por mim, reza Reza por mim, reza Eu tô na lua a fumar com os anjos Enquanto Cristo diz-me, para não ter pressa Mas eu sou ganancioso, sou E também vainoso, sou Então só foda o Cristo porque vivo com essa fome Que me faz lembrar de onde eu sou Motherfuckers Motherfuckers Só foda aqueles que só fazem pela arte Então não vendam vossa arte São todos ridículos Querem que eu faça parte deste círculo Fumei tanta erva, liguei pra Maria Mas ela não atende, diz que não vende Sexo pra mim, quero pôr um fim Mas eu tô na minha, falei com a Zezinha Disse que tô bem, com a voz coxirroca Por causa da coca e o speed do Mario Tava tudo bom, por causa do som Que tinha um efeito 24 horas de tocar no meu peito Não tem mais jeito Carreguei o replay, depois apaguei Depois acordei, já eram 16 Tava com o Inês, no mesmo quarto Deitado no chão, nada foi em vão Não tinha noção, da noite passada Grande afesada, mas tinha no copo O resto da mistura Provei e senti, cena pura Cena pura E aí 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 E aí